Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Brasil caminha para se tornar o maior produtor de alimentos do mundo. É o que diz um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Presidenta Dilma Rousseff inaugura a ponte em Santa Catarina. Empreendimento faz parte da duplicação da BR-101. Veja também, Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. São mais de 200 artigos que tratam da defesa e dos direitos de quem tem até 18 anos. E foi realizado o primeiro evento teste deste ano para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Notícias da Semana começa agora. Hoje o Brasil é o segundo maior fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas. E a perspectiva é de que se torne o primeiro nos próximos anos. É o que aponta um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Da propriedade agrícola de Carlos, que fica em Planaltina, no Distrito Federal, saem todas as semanas caixas carregadas de hortaliças. Couve-flor, repolho, pimenta de cheiro e estufa. É o carro-chefe de quase todas as estufas aqui da região. É tomate e pimentão. Com o uso de um composto orgânico desenvolvido por ele mesmo para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a utilização de agrotóxicos, Carlos conseguiu o maior rendimento de toda a produção. O resultado disso? Produtos mais saudáveis na mesa do consumidor. Carlos também conseguiu um crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para comprar um caminhão e entregar a produção direto ao comprador. E já pensa em adquirir novos maquinários para expandir a lavoura. Estamos querendo aumentar a propriedade, provavelmente vamos partir para uma maior logo logo. Então, temos interesse sim. Temos interesse, o mercado está pedindo e basta somente ter o mesmo acesso e a responsabilidade que temos de segurança de produção. O exemplo de Carlos explica por que o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de alimentos e produtos agrícolas do mundo, com perspectivas de se tornar o principal nos próximos 10 anos. É o que diz o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, divulgado nesta quarta-feira. A responsabilidade que tem o Brasil de ser um grande abastecedor para combater a fome no mundo. Dados da FAO dizem que nos próximos 10 anos nós temos que aumentar a nossa produção em 40, em torno de 40%, para que a gente possa estar cumprindo, ministro Paulo Neri, esta expectativa que o mundo tem sobre nós. De acordo com o relatório, o crescimento agrícola brasileiro vai ser impulsionado pelo melhor rendimento das safras, criação de novas áreas de cultivo e aumento da produção pecuária. O estudo também aponta que o investimento em infraestrutura pode favorecer esses avanços e facilitar o acesso a mercados estrangeiros. O documento também diz que o maior desafio do Brasil nos próximos 10 anos será aumentar a produtividade agrícola, mantendo práticas de cultivo sustentável e os programas de redução de pobreza e desigualdade. O ministro destacou o papel da agricultura familiar nesse processo. A agricultura familiar, ela gera empregos, é um instrumento importante para nós combatermos a inflação, porque ela produz, sobretudo, alimentos para o consumo interno, para garantir a alimentação do nosso povo. Brasil é referência no controle da AIDS. É o que mostra o relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta semana. O documento destaca que o Brasil foi o primeiro país a ofertar uma combinação de medicamentos para o tratamento da doença. De acordo com o relatório, ao fazer isso, o Brasil desafiou as projeções do Banco Mundial de que haveria um aumento de novas infecções por HIV. As campanhas de prevenção também foram reconhecidas. O documento, com mais de 500 páginas, revela ainda que as metas para deter e reverter a propagação da doença, estabelecidas como objetivos do milênio, foram alcançadas. Mais um passo para aumentar a produção de remédios e equipamentos médicos no país. O Ministério da Saúde apresentou o balanço das novas propostas de parcerias de desenvolvimento produtivo. A ideia é garantir cada vez mais o acesso a tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. As parcerias para desenvolvimento produtivo são realizadas entre instituições públicas e privadas, com o objetivo de garantir o acesso a tecnologias prioritárias para o país. No caso do Ministério da Saúde, os contratos são voltados para a produção de medicamentos e equipamentos hospitalares. Nesta terça-feira, o ministro Arthur Quioro apresentou um relatório sobre as propostas das empresas interessadas em firmar parcerias com o governo. Para 2015, o governo fez uma lista com 10 medicamentos e 11 equipamentos de saúde prioritários. As parcerias têm como meta garantir a autossuficiência do mercado nacional. Atualmente, todos os 21 produtos são importados. Garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o Brasil o acesso a esses medicamentos mais caros, mais complexos. Ao mesmo tempo, estimular o nosso complexo industrial da saúde, fortalecendo os nossos laboratórios públicos, fazendo com que eles possam assimilar, receber essas tecnologias mais modernas, tanto na área de medicamentos como na área de produtos médicos, de equipamentos. No final de 2014, o governo fez uma mudança importante no marco regulatório dessas parcerias. Agora são exigidos prazos para a apresentação de propostas de transferência tecnológica, com maior monitoramento do governo e garantia de segurança. E o período máximo para a conclusão do projeto, com transferência definitiva da tecnologia de produção, será de até 10 anos. O compromisso de seguir cada uma das fases e o acesso à compra pública, ou seja, o início de fato de um contrato em que o Ministério passa a comprar o medicamento, apenas quando se comprova, efetivamente, que todas as condições de início de transferência da tecnologia para o laboratório público estão em curso e que o cronograma apresentado está sendo rigorosamente cumprido. A disputa entre Brasil e França no final da Liga Mundial de Vôlei no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, ajudou a equipe do Comitê Rio 2016 a fazer o primeiro de uma série de testes nos locais onde os Jogos Olímpicos serão disputados. É o que você vê agora na reportagem de Carolina Rocha. Foi o primeiro enfrentamento da fase final da Liga Mundial de Vôlei. Enquanto os atletas suavam a camisa dentro de quadra, um time de voluntários estava atento a tudo o que acontecia. Esse foi o primeiro evento que serviu de teste para a preparação para os Jogos Olímpicos e para Olímpicos 2016. O diretor de Recursos Humanos do Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, explica as orientações que os voluntários tiveram e como se saíram nesse primeiro teste. Uma delas é ter muito respeito e pouca interação com os atletas, para que os atletas fiquem concentrados no evento e focados nas tarefas que eles precisam fazer. Eu acho que os voluntários estão dando um show e a gente só tem a agradecer a essas as pessoas que estão aqui ajudando a fazer esse evento maravilhoso. Até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, estão previstos outros 43 eventos teste, que vão treinar as equipes e apresentar os atletas aos locais das provas. A programação, batizada de Aquece Rio, foi dividida em três ciclos. O primeiro, focado nos esportes ao ar livre, como remo, hipismo e triatlo. O terceiro ciclo acontece entre julho e outubro de 2015, mesmo período dos Jogos no ano que vem. Os testes para os esportes em locais fechados, como basquete, judô e tênis, serão de novembro deste ano a janeiro do ano que vem. A terceira etapa traz eventos qualificatórios, como futebol, natação e ginástica. E acontece entre os meses de março e maio de 2016, logo antes dos Jogos. O terceiro ciclo é quando a gente precisa, de fato, testar a nossa operação como se fossem os Jogos. Então a gente tem muitos eventos qualificatórios, como a ginástica, como os saltos ornamentais, que são eventos qualificatórios dos próprios atletas para os Jogos. A ideia é que em quatro desses eventos o comitê possa treinar questões mais complexas, de segurança e logística, e que nos restantes o foco seja o campo de jogo. Os testes de campo de jogo envolvem todos os detalhes que acontecem no espaço da competição. A atenção da rede, a limpeza do chão, a entrega das bolas, o som e o entretenimento do público devem estar perfeitos. É por isso que o comitê Rio 2016 quer praticar bastante com os técnicos e voluntários para que todos façam bonito durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além deles, a gente está testando também todo o pessoal de cerimônia, de apresentação das equipes, acompanha os atletas, acompanha os delegados, os árbitros. Então, principalmente os boleiros e enxugadores, são muito importantes porque eles interferem diretamente no jogo. Então tem que estar bem treinadinho e são pessoas que nunca tinham feito. Foi elevado de 30% para 35% o limite do crédito consignado do trabalhador aposentado ou pensionista. Mas, de acordo com a nova regra, o percentual a mais de 5% só poderá ser usado para cobrir despesas com o cartão de crédito. Ou seja, agora, além do trabalhador poder solicitar um crédito em instituição financeira equivalente a 30% da remuneração mensal, poderá também comprometer mais 5% do salário para pagar dívidas relacionadas ao cartão. O crédito consignado é um empréstimo descontado mensalmente direto na folha de pagamento. Pode ser usado por servidores públicos, trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, aposentados e por pensionistas. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos. A lei veio para garantir a inclusão dos menores de 18 anos em políticas como educação e saúde desde o momento da gestação da criança. Proteger a criança e o adolescente e dar prioridade absoluta para a garantia dos seus direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente quebrou paradigmas e o completa 25 anos. O Estatuto traz que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, de todos os direitos. Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito ao esporte, ao lazer. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe um ordenamento também das políticas públicas, da descentralização das políticas públicas, nos três níveis, na União, no Estado e no Município. Vicente de Paula Faleiros é pesquisador da Universidade de Brasília e especialista no assunto. Para ele, o Estatuto foi uma mudança radical em relação ao Código de Menores, que considerava que crianças e adolescentes eram apenas objeto de decisões familiares ou judiciárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou que a criança tivesse palavra, decisão, processo legal, limites das decisões do juiz, uma proteção especial e medidas socioeducativas bem delimitadas e formuladas para que houvesse uma punição adequada a essa fase do desenvolvimento da criança. O Estatuto ajudou a criar políticas públicas específicas para crianças e adolescentes. Um sistema de garantia de direitos em diferentes áreas, educação, saúde, lazer, segurança, cultura. Gabriela tem 15 anos e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A estudante faz parte de uma ONG que desenvolve projetos com jovens em situação de vulnerabilidade. Uma das coisas que eu zelo muito é a bandeira da educação. Essa política pública da educação para todo mundo, de qualidade, é uma coisa que eu levanto muito, um dos eixos do ECA que precisa ser muito colocado em pauta. Para o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, no Brasil, a adoção do Estatuto trouxe qualidade de vida para crianças e adolescentes. O Brasil tomou a decisão certa, faz 25 anos, ao aprovar o ECA. Alinhou a legislação brasileira com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que esse é o mandato do Unicef em todos os países do mundo. Ainda segundo o Unicef, nesses 25 anos do Estatuto, um dos avanços foi a redução das mortes de crianças com menos de um ano de vida. Entre 1990 e 2012, a taxa de mortalidade infantil caiu mais de 68%. Uma das formas de garantir a saúde das crianças é a atenção especial para a mulher gestante e em trabalho de parto. A garantia ao pré-natal é um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto assegura que as gestantes possam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O pré-natal ajuda a detectar possíveis doenças e começar o tratamento o quanto antes. Flávia tem 31 anos e teve diabetes na gestação do seu quarto filho. Ela destaca o atendimento recebido durante a sua gestação. A gente chega aqui, eles marcam, né? A gente faz ultrassom, tira sangue, faz os batimentos do bebê para saber se o coraçãozinho está tudo em dias, mede barriga, tudo. O pré-natal é natural, assim, bem assistido. Todos eles têm que ser bem tratados, desde a barriga, né? A obrigação do pai e da mãe cuidar bem do seu filho. Chefes de Estado dos países do Mercosul participaram esta semana em Brasília da Cúpula do Bloco. O encontro marcou a entrada da Bolívia para o grupo como país-membro. Com a assinatura do Protocolo para a Inclusão da Bolívia como membro pleno do Mercosul, a entrada definitiva do país no bloco depende agora apenas da aprovação por parte dos congressos brasileiro e paraguaio. Os parlamentares da Argentina, do Uruguai e da Venezuela já ratificaram essa inclusão. Desde 1996, a Bolívia é associada ao grupo e pode participar como convidado das reuniões que tratem de interesses comuns. O país está localizado no centro-oeste da América do Sul e tem área total de 1 milhão, 98 mil e 581 quilômetros quadrados. A população boliviana é estimada em mais de 10 milhões e 500 mil habitantes. Com o novo integrante, o Mercosul passa a ter seis países membros. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. Juntos, eles representam mais de 70% da população da América do Sul, com mais de 295 milhões de pessoas. Além da inclusão da Bolívia, a 48ª reunião de cúpula do Mercosul marcou a mudança da presidência temporária do bloco, que foi ocupada pelo Brasil no último semestre. Quem assume agora é o Paraguai. E durante seu discurso na reunião dos chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do grupo dar continuidade a algumas ações iniciadas nos últimos seis meses, como, por exemplo, a busca por novos comércios fora do bloco. É importante também buscar acordos comerciais fora da região. Durante a presidência brasileira do Mercosul, trabalhamos com os demais países do bloco no aperfeiçoamento da oferta do bloco para a União Europeia. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre os avanços do Mercosul durante a presidência temporária do Brasil no bloco. Estou seguro de que contribuímos para reforçar ainda mais os vínculos entre nossos povos. Podemos registrar avanços importantes nos pilares centrais que compõem o nosso processo de integração, entre os quais destaco o econômico comercial, o social e de cidadania. Outra decisão da reunião aqui em Brasília foi a entrada de dois novos países associados ao Mercosul, Suriname e Guiana, que se juntam ao Chile, Peru, Colômbia e Equador. As nações associadas participam das reuniões como convidadas, com direito a voz. Já os países membros, além do direito a voz, nos encontros têm também o poder de voto nas decisões. E na reunião dos chefes de Estado, outros destaques foram as ações para promover o comércio entre os países do bloco, como a diminuição de taxas e a prorrogação do FOSEM, o Fundo Financeiro para Projetos de Infraestrutura em Países de Menor Porte. Mais integração. Esta foi uma das principais propostas defendidas pelos líderes do Mercosul reunidos em Brasília. Nesse sentido, foi aprovada a prorrogação do Fundo de Convergência do Bloco. O fundo, que deixaria de funcionar neste ano, foi prorrogado por mais uma década. O FOSEM soma 44 projetos aprovados e conta com 1 bilhão e meio de dólares para financiar a infraestrutura nas economias de menor porte no Mercosul. O Brasil destina, em média, 70 milhões de dólares por ano ao fundo. Com a meta de apresentar, no fim do ano, uma proposta de livre comércio para a União Europeia, os líderes do Mercosul reunidos na Cúpula de Brasília discutiram formas de ampliar e facilitar o comércio entre os países do bloco. Isso passa pela revisão do próprio funcionamento do Mercosul, que vai ser discutido nos próximos seis meses. Neste período, o Paraguai vai liderar as discussões. O país recebeu do Brasil a presidência temporária do Mercosul. Duas propostas vão ser debatidas. A diminuição progressiva de taxas no comércio entre os países do bloco e uma maior previsibilidade nas tarifas cobradas dos países que vendem produtos ao Mercosul. Atualmente, quando o país vai vender, por exemplo, um carro ao Mercosul, a taxa cobrada na venda é revisada a cada seis meses. A proposta é que para a Argentina e Brasil, essa alíquota tenha uma validade de seis anos até 2021 e para o Paraguai e Uruguai, de oito anos até 2023. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, antecipou que o país vai trabalhar para eliminar barreiras dentro do Mercosul em relação ao comércio. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a integração dos países do Mercosul. Dilma Rousseff afirmou que esse processo pode aumentar o comércio entre as nações e permitir a retomada do crescimento econômico afetado pelos reflexos da crise internacional. Precisamos, sobretudo, continuar fortalecendo e fomentando o intercâmbio intrazona, retomando a fluidez das trocas entre os sócios do Mercosul. A crise não pode ser razão para criarmos barreiras comerciais entre nós. Pelo contrário, ela deve reforçar a nossa integração e a nossa solidariedade. A presidenta Dilma Rousseff falou também que o Mercosul tem papel importante na recuperação econômica dos países e destacou o peso das transações comerciais do bloco. O Mercosul é uma das ferramentas importantes nessa estratégia. O comércio intrarregional cresceu quase 12 vezes desde a criação do bloco, enquanto o comércio mundial no mesmo período multiplicou-se por cinco. Foi inaugurada nesta semana pela presidenta Dilma Rousseff a ponte Anitta Garibaldi em Laguna, Santa Catarina. O empreendimento foi construído em três anos e faz parte da duplicação da BR-101. Laguna fica a cerca de 120 quilômetros da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Segundo o censo do IBGE de 2014, a cidade tem pouco mais de 44 mil habitantes e são os moradores local que explicam a importância da ponte para a cidade. Vai dar um up de desenvolvimento em todo o transporte, tanto o transporte rodoviário como ferroviário. Ela promove um resgate histórico da cidade de Laguna na medida que ela reinsere a cidade no comércio, entre os municípios, na região e naturalmente entre os estados. A ponte inaugurada nesta quarta-feira vai atender quem vive na região e fora dela. Antes da construção da ponte, a única ligação entre Porto Alegre e Florianópolis era por esta pista aqui, que não é duplicada, o que deixa o trânsito sempre muito pesado. Agora, com a nova ponte, os cerca de 25 mil veículos que passam aqui todos os dias vão ter uma pista duplicada para fazer o trajeto. Com 2.830 metros de extensão, duas faixas em cada sentido, essa é a maior ponte suspensa por cabos em curva já construída no Brasil. Ela faz parte da BR-101. A ponte, segundo o ministro dos Transportes, também vai impulsionar o turismo na região. Além de bela e representativa, a ponte é uma grande conquista para o Estado e para toda a região sul, que atrai tanto turistas nacionais quanto internacionais. A ponte de Laguna faz parte das obras de duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Esta BR, que é uma das mais importantes rodovias brasileiras. Ela atravessa 12 de nossos estados, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A BR-101 é o principal corredor de acesso aos países do Mercosul, além de ser a principal ligação rodoviária entre São Paulo e Buenos Aires. Nós temos de ter no Brasil infraestrutura de qualidade para poder desenvolver indústrias, para poder garantir empregos e para poder garantir a segurança do tráfego para a população. Nós temos a mania no Brasil de não perceber a nossa própria força. Nós construímos nos últimos 13 anos um país muito mais forte e muito mais capaz de enfrentar crises do que em algum momento no passado. E essa ponte faz parte dessa construção, faz parte da nossa capacidade de reagir. Podem ter certeza, o Brasil irá voltar a crescer, gerar cada vez mais pontes como essa, gerar empregos, contar com a sua população trabalhadora. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui.